Escute este som. A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Agora você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Agora você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação. Você pode, você faz, você controla. A partir de agora você tem total certeza de que pode fazer qualquer coisa. Você tem o controle absoluto do seu destino. Neste momento você percebe que tem o poder de alcançar qualquer objetivo. Você é forte para tomar uma atitude agora. Você acredita fielmente que pode mudar a sua vida agora. Você percebe a mudança em sua vida a cada instante em que fica exposto a esta programação. Eu vou ler isso. Obrigado.